Precisamos de criar os meios para que essa região possa se desenvolver com justiça social, com respeito ao meio ambiente e principalmente com respeito a sua gente. Mas a gente tem que aprender que as coisas grandes, verdadeiramente grandiosas, precisam ser feitas por todos e é por isso que vocês vão ajudar a eleger Fernando Bezerra, nosso senador, para que com sua experiência ele possa ajudar o Paulo e ajudar a mim e a Beto no Congresso Nacional. É a força do novo Pernambuco, senador é Fernando. Em 2007, Eduardo me convocou para trabalhar ao seu lado como secretário de Desenvolvimento Econômico e presidente do Complexo Industrial Portuário de SUAP. O nosso desafio é recuperar a liderança econômica de Pernambuco no Nordeste. Hoje, SUAP é o motor que move a nova economia deste novo Pernambuco. Hoje, no Complexo Industrial Portuário de SUAP, mais de 105 empresas estão funcionando a todo vapor. Outras 45 estão em processo de instalação. Ao todo, 50 bilhões de reais foram investidos aqui. Mais de 92 mil empregos diretos e indiretos são gerados em SUAP. Vidas que se transformam, junto com Pernambuco. 70% da nossa mão de obra, antes de estar aqui com o processo, trabalhando formalmente, eram pessoas ligadas ao corte da cana-de-açúcar. Quer dizer, houve um processo de melhoria da qualidade de vida e do nível de instrução dessas pessoas. Eu entrei aqui, na verdade, como um aprendiz. Hoje eu sou soldadora, amanhã eu quero ser uma inspetora. É isso que a gente pensa do futuro, é evoluir. Hoje, por exemplo, eu faço mecânica. Espero que as outras pessoas também tenham a mesma oportunidade que eu tive, que eu estou tendo. A partir do momento que essa empresa me colocou, me há três anos atrás aqui, a minha vida mudou muito. Estou crescendo junto com o Pernambuco. Nos últimos anos, realizamos importantes investimentos para qualificar e modernizar a infraestrutura do nosso porto de SUAP. Preparamos o caminho para atrair dezenas de empresas. Por exemplo, empresas do setor de alimentos, empresas do setor de energia eólica e empresas do polo naval. O Promar é o nosso segundo estaleiro. Meu nome é Danilo, trabalho aqui há um ano e três meses. Hoje eu tenho muito orgulho de ser soldador, de bater no peito e falar que eu sei fazer navio, eu tenho minha profissão, de verdade, estar entre amigos e perguntar para mim e dizer tu faz o que? Eu sou soldador, trabalho em Pernambuco, sei fazer navio. Ao lado de Eduardo, trabalhei para trazer para a SUAP mais de 50 empresas. Algumas já estão funcionando, outras estão em fase de implantação. Nunca se gerou tanto emprego em SUAP. E com a vinda dos empregos, nós recuperamos a autoestima do povo pernambucano. Fernando, um novo momento chegando, um homem com a força do povo e Pernambuco dentro do peito, pulsando. Fernando, é o trabalho transformando, melhorando a vida da gente, porque tem muito mais a ser feito. Para os nossos jovens, quero dizer que um dos meus compromissos é investir na aceleração do conhecimento e na qualificação profissional, para que todos tenham o direito a um futuro melhor, o direito de sonhar com um bom emprego. Espero contar com a sua força, a força do povo de Pernambuco. O desemprego em Pernambuco, antes de Fernando passar pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, girava na casa dos 15%. Hoje, se aproxima de 5%. É muita gente que teve a oportunidade de trabalho aqui em Pernambuco. E Fernando tem uma parcela grande de contribuição nesse processo. Fernando no Senado Federal vai ser muito importante para o Brasil, para Pernambuco e para os nossos municípios. Senadora Fernanda é 412.